Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 20 de setembro. Jovem de 18 anos é preso ao tentar assaltar mulher no centro de Campos. O município deverá contar com um orçamento de 2 bilhões de reais em 2019. Quarta edição do Motocampus começa amanhã no Cepop, prosseguindo até domingo. E mais em nosso espaço de entrevistas, vamos receber o ator e escritor Richard Paulo, que lança seu primeiro livro amanhã. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Folha 1. Um jovem de 18 anos que trabalhava como faxineiro foi preso por cometer um assalto por volta de 8h30 da manhã de hoje, na rua Coronel Francisco Manhães, no centro de Campos. Ele estava em uma bicicleta e tentou roubar o celular de uma mulher de 26 anos que andava pela rua com o aparelho eletrônico na mão, que é um ato comum no momento em que foi abordada. Após o roubo, a moça gritou e um bombeiro militar que estava de folga perto dela sacou uma arma e rendeu o assaltante junto de populares. Em seguida, policiais militares conduziram esse assaltante para 134 delegacias de polícia no centro, onde o crime foi registrado. Familiares do preso, que é morador do IPS, afirmaram que ele é casado e será pai em breve. Já tramita na Câmara de Vereadores de Campos a previsão orçamentária para 2019, enviada pelo governo municipal. O valor da lei orçamentária anual para o próximo exercício é de pouco mais de R$ 2,5 bilhões, um pouco menor do que a deste ano. E, de acordo com a Câmara, será realizada uma audiência pública no dia 6 de novembro deste ano, às 17h no plenário, para discutir a lei orçamentária. Após este ato, será determinado o prazo para apresentação de emendas e só depois o projeto será colocado em votação, o que deve acontecer no transcurso de novembro, no máximo no começo de dezembro, até porque na virada da primeira para a segunda quinzena de dezembro já se inicia o recesso parlamentar. E o Hospital Psiquiátrico Espírita Dr. João Viana continua com os atendimentos de seu ambulatório social, oferecendo serviços de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia e nutrição. Para agendar uma consulta, basta ligar para 981-112-3332. As consultas são realizadas por profissionais experientes, por valores abaixo dos praticados nas grandes redes de saúde, e com isso você cuida do seu bem-estar, do bem-estar dos seus familiares, e ainda colabora para a manutenção do hospital, que é uma importante obra filantrópica da nossa cidade. E começa amanhã, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, o 4º Motocampus. No último ano, foram mais de 50 mil pessoas e 600 motoclubes de todo o Brasil participando do evento, que tem entrada franca. Quem nos traz detalhes e reforça o convite para que todos prestigiem essa bonita festa é o organizador do evento, Matheus Nogueira. Bem, gostaria de aproveitar para convidar vocês para a edição do 4º Motocampus, que vai acontecer no Cepop, com a entrada franca. É um evento que tem várias atrações, são 16 bandas, Grupo da Morte, apresentação e show de willings, estandes, praça de alimentação, área kids. É um evento familiar, é um evento para a família campista, e para a gente estar mostrando que a gente tem condições de produzir grandes eventos na nossa região. E o principal de tudo, esse evento é um evento que traz pessoas do Brasil inteiro para conhecer a nossa cidade e a nossa região. Então, espero vocês lá no Cepop, no dia 21, 22, 23, agora de setembro, com as portas abertas no 4º Motocampus. É verdade, evento imperdível. A montagem já está em estágio avançado. O Cepop já ganhando aquele espaço dos ônibus, que trazem produtos ligados ao universo dos motoqueiros, dos motociclistas. Vale a pena se programar e curtir com sua família de graça, a partir desta sexta, às duas da tarde. Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta sexta-feira, a Superintendência de Agricultura e Pecuária distribuirá mil mudas de árvores frutíferas de diversas espécies. A ação será realizada a partir das nove da manhã, na sede do órgão localizado no Horto Municipal, na Avenida Alberto Lamego. Segundo o Superintendente da Passa, Nildo Cardoso, a ação faz parte do projeto Frutas no Quintal, realizado em parceria com a Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo. Se você tem um espaço em seu quintal, ou quem sabe, no seu sítio ou fazenda, vale a pena passar pelo Horto e garantir suas mudas. Vamos falar um pouquinho de cultura. Amanhã, o palco do Teatro Municipal Treamão vai se transformar em picadeiro. A Orquestra do A Vida apresentará às 20 horas o espetáculo o Grande Circo Clássico, reunindo mais de 300 participantes. Os ingressos são vendidos no Centro Cultura Musical de Campos, na Avenida Alberto Torres, ao lado da Faculdade de Medicina, pelos seguintes valores. R$ 15,00 para adultos e R$ 10,00 para crianças de 5 a 12 anos. Menores de 4 anos não pagam ingressos. Com o texto e direção do maestro Johnny William, a montagem se passa em um circo, no qual os músicos são os artistas. A direção musical terá assinatura do maestro Luiz Maurício Carneiro. Vale a pena prestigiar, ajudando na manutenção desse importante projeto social que existe há 22 anos e que muda a realidade de crianças e jovens através do ensino da música. E nós agora vamos à previsão do tempo. Em Campos, nesta sexta, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com 80% de possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima será de 30 e a mínima de 24 graus. Rápido intervalo, daqui a pouco vou receber o autor deste livro, o ator Richard Paulo, que vem nos visitar para convidar para o lançamento que acontece amanhã, às 19 horas, no Shopping Boulevard. São só dois minutinhos, vale a pena, é super interessante a história, principalmente para você jovem que é conectado às redes sociais, ao universo da música e da arte. Voltamos daqui a pouco, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho